Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, domingo 24 de janeiro de 2021, vamos ao nosso vídeo de resumo semanal. Semana de 17 a 23 de janeiro de 2021. Se você gosta do tema de pagamento de proventos, já deixa o seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, no Twitter, e nos mandem mensagens no Uma semana sem muita movimentação em relação a notícias de pagamentos de proventos, notícias corporativas sobre dividendos, juros sobre capital próprio. Entretanto, tivemos dois anúncios com vídeos aqui no canal em relação a Itaúsa e Porto Belo, além de três anúncios em relação ao aumento de capital com subscrição em diferentes fases de três empresas, Banco ABC Brasil, Valide e CVC. Aqui um quadro resumo em relação aos pagamentos de proventos, que ordenamos pela data de pagamento. Primeiro, em relação a Porto Belo, ticker PTBL3, pagará 11 centavos a título de dividendos. A data com foi sexta-feira, 22 de janeiro, e o pagamento se dará em 9 de fevereiro de 2021. Já a Itaúsa, ticker ITSA3, ação ordinária e ITSA4, ação preferencial, pagará 2 centavos a título de juros sobre capital próprio da TACOM, também sexta-feira passada, 22 de janeiro, com pagamento até 30 de abril de 2021. Aqui o calendário com pagamentos previstos para janeiro de 2021, a última semana aqui de janeiro, começando hoje. Hoje temos pagamentos com vídeos aqui no canal, na terça-feira, Ferbasa e Home, na quinta-feira, MRV, e na sexta, 5 pagamentos, Simpar, JSL, Smiles, Engie Brasil e Tronox Cristal. E aqui, todos esses anúncios aqui foram objetos de vídeo no canal. Aqui só o detalhamento desses pagamentos para a próxima semana, com data com, data de pagamento, valores, todos foram objetos de resumo semanal anteriores, bem como vídeos específicos aqui no canal, vocês podem acessar. E se quiserem a nossa planilha completa para janeiro de 2021 e já fevereiro de 2021, que está em construção, só é nos solicitar através do e-mail, quero ganhar dividendos, arroba gmail.com. Tivemos também mais 5 vídeos no canal. O primeiro do Banco ABC Brasil, Banco ABC Brasil aprovou aumento de capital com subscrição. Um segundo da Valide, também no mesmo assunto. Valide aprovou aumento de capital com subscrição. E um terceiro também sobre subscrição. CVC e aumento de capital já na fase de bônus de subscrição. Um quarto vídeo, em relação aos 5 maiores dividend yield da carteira, quero ganhar dividendos. E um quinto e último vídeo, as 5 melhores ações para investir em janeiro, matéria do IG Economia. Lembrando sempre, pessoal, que as empresas aqui citadas não representam recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho. Já deixe seu like, ajuda bastante o crescimento do canal e é um estímulo constante à produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Também nos acompanhe e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhe o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Curtam bastante seu domingo. Tenham uma excelente semana. Se cuidem. Grande abraço e fiquem com Deus. Tchau.